Fala galera aqui é o Bucky e serei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma novidade aí do filme de Kimetsu no Yaba. Como eu sempre havia falado aí desde o primeiro vídeo que eu fiz sobre o filme de Kimetsu no Yaba, eu sempre vou trazer as novidades aí em primeira mão. Então saiu aí o último trailer aí do filme, mas você fala Bucky, mas assim, o último trailer, no caso o filme já saiu no Japão. Mas até aqui é uma notícia boa, que depois do último trailer é óbvio que vem o filme. E esse último trailer aí traz aí revelações bombásticas, para quem não leu o mangá, obviamente, sobre a Lua Superior 3. É isso mesmo, está muito, muito interessante aí no caso esse trailer. Eu vou deixar aí o link na descrição do trailer, eu vou deixar poucos dias no caso. Vou deixar poucos dias no caso, se você chegar depois, você me chama aí que eu coloco de volta para você nos comentários. Beleza? Olha aí os amiguinhos também aí do canal, vão estar ajudando vocês também, eles mesmo postando. Porque está muito, 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 muito interessante galera. E o que é mais interessante, esse último trailer não estava previsto para sair agora galera. É isso que é muito interessante. Esse último trailer estaria saindo aí, no caso em dezembro, para sim estar anunciando para o próximo ano, no caso 2021, o filme de Kimetsu no Yaba. Então, ele estando adiantado pelo fato aí, de ter vazado em vários locais aí, sobre o filme, partes do filme. Então aí eles logo soltaram o último trailer, assim para, porque não tem mais o que fazer. E esse último trailer, obviamente, está numa perfeição de imagem em HD galera. E também a arte aí dos personagens está muito, muito interessante. Hengoku e a casa são os protagonistas, literalmente, aí desse filme galera. Então é isso galera, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, deixa o seu like, a sua inscrição, ativa o sininho e tamo junto. Eu vou estar aí trazendo sempre novidades Kimetsu no Yaba em primeira mão. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.